Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar pra vocês uma receita aqui, gente, caseira, pra limpar a mesa, tá? Com produtinhos que as pessoas têm em casa mesmo, tá? Então, ó, uma colher de detergente, vocês vão colocar numa xícara, uma xícara de álcool e uma xícara de vinagre de álcool, tá gente? Aí vocês vão colocar tudo nesse borrifador, misturar, depois borrifar sobre a mesa. Vocês vão precisar de um paninho seco e um paninho úmido. Gente, olha só, a minha medida que eu fiz ali é a metade, eu botei meia xícara, meio de álcool, meio de vinagre, tá? E uma colherzinha de detergente, vocês podem colocar assim, tá bom? Também não tem problema não. Que eu vou usar pouquinho pra depois não ficar guardando, né? Agora nós vamos fazer o que, gente, ó? Nós vamos borrifar sobre a nossa mesa, ó. Inclusive, eu já até passei aqui na minha mesa hoje, mas vou passar de novo pra vocês verem. Ó, vou borrifando na mesa toda, tá? Depois que borrifar na mesa toda, o que a gente vai fazer, gente, ó? Vamos pegar o paninho úmido e vamos passando na mesa. Vamos passando na mesa toda, gente, ó. O paninho úmido, tá? Passando o paninho úmido. Depois que passa tudo, ó, passa aqui na lateral, não tá cobrei a mão na madeira aqui. Vamos passando em tudo, gente, ó. Depois que vocês passam tudo, ó, tá vendo essa marca aqui de sabão? Vocês vão passando, tirando, ó. Aí vai tirando as manchas da mesa, tá? Isso aqui, o detergente é pra tirar a gordura, gente. De mão de gordura, né? Criança que passou a mão na gordura aí e passou na mesa, ó. Depois vocês vão vir com o paninho seco, gente, ó. E vão secando, tá, gente, ó. Secando a mesa de vocês, ó. Secando aí, gente. Aí vocês secam a mesa todinho, ó. Depois de bem sequinho, tá? Vocês viram o vidro da mesa e façam do outro lado, da mesma forma. Gente, se não der pra virar o vidro da mesa, vocês passam por baixo. Eu gosto de virar o vidro da mesa e passar, tá? Inclusive, a minha mesa aqui tem essas gretinhas aqui, ó. Que eu tenho que tirar o vidro pra limpar, tá, gente? Ó, depois de limpinho. Depois de bem limpinho, né? Aí vocês vão... Forra a mesinha de vocês e coloca... Ó, deixa bem brilhando, gente, ó. Passa bastante pra brilhar o vidro mesmo. Tira bastante o sabão, gente. Seca bastante pra não ficar com o sabão, tá? Aí vão secando, ó. Pra mesa de vocês brilhar e sair o sabão todinho, ó. Aí, gente, ó. Depois de limpinho, é só vocês colocarem a sua toalha de mesa, tá? Mas antes disso, espero secar um pouquinho, gente. Se caso por acaso ficar alguma mancha, você passa o paninho úmido de novo. E depois seque com um paninho bem sequinho. Vai passando um paninho bem sequinho, tipo lustrando a tua mesa mesmo, teu vidro, tá? Até ficar bem limpinho. Depois, gente, espera secar e aí vocês vão forrar a mesa de vocês, né? Depois de sequinho. Aí vocês pegam, né? E forram a mesa de vocês aí com a toalha. Aí não tem importância, não. Vocês vão forrando a mesa de vocês. E pronto. Depois de sequinho. E tá prontinho, gente, ó. Gente, se gostaram, se inscreve no canal. Dê um joinha no canal aí. Se inscreve no canal aí que vai ter mais dicas pra vocês aí de coisas domésticas, gente. Tchau. Fique com Deus. Tchau. Tchau.